Eu acho que o momento de começar a enxergar um álbum é perceber uma certa encadeação nas composições e ver que tem alguma coisa acontecendo ali. Não em termos de quantidade, porque eu escrevo, mas eu jogo bastante ideia fora, assim. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa, uma linha, um tema, uma coisa que está ali, aí eu entendo que eu tenho um disco, vamos dizer assim. Desde o Cavalo, que foi o meu primeiro disco solo, até esse, o drama, o segundo, foi um festival de coisas imprevisíveis. Uma foi a coisa de eu ter escrito o tema do Narcos. Eu já estava no fim do ciclo do Cavalo, de turnê, ciclo que eu digo assim. E aí meus agentes falam, cara, não para agora para fazer um disco, porque agora tem todo um monte de gente que descobriu o seu disco, não sei o quê. Então, fiz dois ciclos de turnê, vamos dizer assim. Voltei a fazer todas as turnêias. E aí foi um monte de lugar que não tinha ido antes. E a pandemia trazou-lhe também o drama. Eu estava escrevendo um disco que era para ser um disco muito menos harmônico, muito menos cheio de harmonias, de instrumentos harmônicos, e muito mais percussivo, melódico. E em dado momento, eu fiquei com uma vontade de escrever músicas que não tinham nada a ver com aquilo que eu queria fazer. Então eu tive que me perguntar por que eu queria fazer aquilo, qual é a motivação real. Ah, é só uma coisa estética? Ah, eu quero fazer um disco dançante, isso aqui, essas coisas. Então eu fui descobrindo que tinha muito mais por ali. Enfim, nada disso é importante, é mais uma descoberta. No fim das contas é um monte de música. Mas eu digo assim, eu descobri, ou entendi, ou inventei, vamos dizer, que a minha pulsão inicial de fazer um disco menos emocional tinha que ver com a coisa de crescer menino, de ser criado como um menino, né? Homem. Então o menino, fui levado a pensar nessa fase de menino virando homem, as coisas que eu ouvia, e de voltar a pensar nessas coisas que a gente cresce imitando o adulto, né? Imitando os adultos em volta da gente, nossos pais, tios, quem for. E inventa, se inventa através disso. Então, isso se desdobrou num pensamento que, diferente do cavalo, que era uma coisa assim, ah, a voz genuína das minhas canções, a minha expressão pura, toda essa coisa, começou a virar piada, porque eu pensei, cara, essa é uma apiração. Não existe, quer dizer, não existe. Eu tô falando aqui, tudo existe. Mas o que eu descobri, eu entendi, achei até graça, é que nós somos um teatro, eu sou um teatro. Essa coisa da expressão pura, não existe pureza nesse sentido. Eu e todos nós sou cheio de pequenos traumas, e memórias, e coisas que me levam a agir da forma como eu ajo, de me vestir da forma como eu me visto, e de me relacionar com a composição. Então, aquilo que eu posso vir aqui na frente da câmera e falar, ah, isso é minha expressão pura, na verdade, é uma fantasia cheia de coisas. Então, por isso resolvi, no lugar de aceitar ou fingir que existe essa coisa pura, eu resolvi fazer o oposto, ou seja, vestir as máscaras, tentar encontrar essas máscaras, que são o quê? Esses que talvez criei virando adulto. Imaginar os meus dramas, exagerar as minhas emoções no lugar de tentar polir, ou seja, eu abracei essas confusões, esse teatro, esse personagem. Então, quando a gente bota uma máscara, mesmo brincando assim, você bota uma máscara, você age de forma, faz uma voz engraçada e finge que é outro, mas esse outro é você, né? É alguma coisa que está ali que sai. Eu já trabalhei com cinema experimental, e curtas, participar de teatros, mas assim, não muito ou nada muito assim que você vai ver na televisão. Cinema experimental, mas enfim, a partir do momento que eu virei artista solo, ou seja, comecei a fazer discos com o meu próprio nome, eu faço o que eu quero, entendeu? Não preciso perguntar, fazer reunião de banda nem nada. Então, como eu sou um apaixonado por isso, e era isso que eu queria ter feito da vida, então eu voltei a praticar isso, dirigir todos os vídeos, fiz isso para o primeiro disco, não todos, né? Porque amigos do cinema me pediram para dirigir um outro, mas no cavalo. Nesse eu fiz todos. Eu fiz um trailer, né? A primeira faixa do disco é um tema instrumental, e eu fiz um trailer como se fosse um trailer de antigamente, porque os trailers hoje são muito chatos, né? Muito sem graça. É tudo igual. Enfim, fiz um trailer como se fosse um filme do Caçavetes, ou alguma coisa... Mas eu me divirto e adoro, então tenho a oportunidade de fazer, faço do jeito bem, assim, guerrilha, com o que tenho, pedaço de filme dos amigos que deixaram, não sei o que, a câmera, e lá. E é parte disso, né? O disco chama drama, quer dizer teatro, quer dizer exagero. Então, por que não seguir nesse barato? É sorte, é... Vamos ver, uma hora eu faço um filme, não sei. Talvez nem precise, entendeu? Talvez seja isso. Às vezes eu acho isso, ah, estou escrevendo canção como se... como um cineasta frustrado. Frustrado, assim, nesse sentido, né? Porque eu queria ter feito isso, mas na verdade eu não me arrependo de nada, porque se eu, vamos dizer assim, eu fiz vestibular para o cinema, na UF, né? Que é Niterói. Passei, mas eu morava num subúrbio muito distante, assim, e na verdade não tinha grana para fazer essa faculdade. Eu fiz vestibular só para ver se eu passava, entendeu? Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer isso, eu não teria ido estudar na PUC, jornalismo, como eu fiz, não teria conhecido Barba, Marcelo, não teria tido Los Hermanos, quer dizer, talvez teria tido Los Hermanos, sem mim, e fosse muito melhor. Mas, para a minha história, como é que eu vou dizer, ah, devia ter feito aquilo? A vida, né, é cheia de surpresa, então, eu não me arrependo de nada. Não sou cineasta, mas faço meus videoclipes malucos, e curto, não é? E estou feliz da vida. Sorte é um querer mais do que viver do que ter amor prata e não ter eu.